Brasil é Bolsonaro e Deus é bom demais. Chove honestidade no Brasil. Quando rompo o ferro, o carro, obra a força da minha roupa aqui. Quando o gato derra, quando o gato desce, ele espere da vida do céu. Quando vê, eu troco o peixe, não encontro mais nem mandacaro da tristeza perdi. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem um pouco ganando a gente, cercando o verde da irrigação. Não, eu não quero encher de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando a terra do meu sertão. Eu, eu pensei que tivesse resolvida, essa forma de vida tão menor, mas ainda me matam de vergonha. Os curras, coronéis e chuvas feitas, eu pensei nunca mais sobre o seco. O Nordeste, no século XXI, onde até menos, longe de um ano, tem progresso de revolução. Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem um pouco ganando a gente, cercando o verde da irrigação. Não, eu não quero encher de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando a terra do meu sertão. O Israel é mais cedo que o Nordeste, no entanto, se veste de fartura, dando força total à agricultura. Vai brotar as folhas verdes no deserto, dá pra ver que o desmonto aqui é certo. Só pra volta, mas falta competência, pra tirar das cacifas da ciência. Água doce me rega a plantação. Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem um pouco ganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero gente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Ordem e progresso! Viva o Brasil! 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 Dizem os senhores que trabalhamos em conjunto. Queremos o bem do nosso Brasil. E como eu disse no começo, não existe satisfação melhor para todos nós aqui do que bem a servir aqueles que votam na gente A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela coordenação e pelo carinho, que pode ter certeza É recibo, Deus faça a família Brasil é Bolsonaro, você que ama a Deus, cante comigo assim Brasil é Bolsonaro, Brasil é campeão Brasil é Bolsonaro, o herói dessa nação Brasil é Bolsonaro, Brasil é campeão Brasil é Bolsonaro, o capitão dessa nação Tá prendendo os bandidos, acabou corrupção Nas estradas tem taxismo, com a sua perfeição Cada obra é incrível, e já fez transposição São Francisco tá sorrindo, tá molhando o sertão Cada verso desse hino, cada palmo desse chão Agradeço a Jesus Cristo, é o rei dessa nação